A lei da oferta e da demanda, tá? Então, a lei da oferta e da demanda é o seguinte. Se no mundo existem pessoas que possuem Bitcoin a 17 mil dólares, né? E a maior parte das pessoas que compraram Bitcoin a 17 mil dólares decidem não vender mais seus Bitcoins, o preço vai ficar congelado em 17 mil. A primeira pessoa no mundo que for lá precisar pagar por um Bitcoin vai ter que desembolsar 17 mil dólares, beleza? Só que o que acontece? À medida que vai passando o tempo e as pessoas vão precisando de dinheiro por conta de perda de emprego, de falta de liquidez nos mercados, o que inerentemente acontece? Aquele carinha que tinha comprado Bitcoin a 17 mil dólares e ficou desempregado porque ele trabalhava na Apple, ele tem um Bitcoin inteiro, ele vai no mercado e vai dizer e anunciar ó pessoal, eu vou vender o meu Bitcoin por 16 mil dólares, tá? Então, para ele jogar primeiro a oferta dele de venda porque ele está jogando a sua necessidade primeiro, fazendo com que se tiver algum comprador, o preço realmente vai cair para 16 mil dólares, tá? O detalhe todo, então, é um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. Está bem claro para mim que o Bitcoin ainda não tocou no seu fundo, não chegou num fundo verdadeiro ainda e definitivo, porque vai apertar a coisa a partir de 2023, quando esse apertamento quantitativo que se iniciou em março do ano passado começou a fazer mais efeito nas empresas agora no balancete delas em janeiro. Então, em janeiro vai vir um balanço bastante negativo, as empresas vão deixar de contratar com as pessoas tendo menos dinheiro, elas vão usar Bitcoins que antes elas não queriam usar como reserva para vender e elas vão aceitar prejuízo cada vez mais. E dentro desse contexto começa-se aquele período de crash, aquele período de queda mesmo, onde ninguém consegue mais tomar empréstimo para fazer uma compra de um imóvel futuro, né? Então, o mercado hipotecário lá nos Estados Unidos, diz que é o maior mercado dos Estados Unidos, é o que mais movimenta financeiramente dentro do território americano e é um dos que mais mostra como está sendo a realidade econômica do país, é o que vem mais sofrendo aí nos últimos meses. Então, tudo isso está conectado de uma certa forma que vai impactar a continuação da baixa demanda compradora por esses ativos, né? E aí o Twitter pode agora ter um certo problema e o Twitter mesmo pode ser uma das empresas americanas que participam aí das top 500 maiores empresas americanas que pode sofrer bastante agora nas próximas semanas, principalmente no início deste ano.